Rádio Fatos, as principais notícias do dia em seu rádio. A gente encerra essa edição do Rádio Fatos com um comentário verdade do escritor Alamar Regis. Olá amigo ouvinte, eu quero fazer uma abordagem hoje e pedir a melhor atenção de todos os ouvintes do Rádio Fatos. É sobre aqueles tais vândalos que sempre aparecem toda vez que a população toma iniciativa de fazer manifestações de ruas em todas as cidades brasileiras. Raciocine bem comigo no que vou argumentar agora. Que existe gente ruim, perturbada e bandida na sociedade? Isto é fato, todo mundo sabe e ninguém desconhece. Que em todos os meios onde se reúnem pessoas, existem aquelas que são problemáticas, estúpidas e agressivas, também é fato que todo mundo conhece. Agora observe bem este detalhe. As grandes manifestações que ocorreram no mês de junho no Brasil, em várias grandes cidades, que levaram milhões de pessoas para as ruas, tiveram objetivos muito claros, demonstrados pela população em todos os lugares. Era protestar contra os aumentos absurdos, inclusive das passagens de transportes urbanos, contra a corrupção, contra a impunidade, contra o gasto excessivo do dinheiro público, principalmente na construção dos estádios luxuosos e contra a inacabável safadeza política. Isto ficou bem claro. A imprensa, a todo momento, acompanhou o povo no seu ideal de manifestação pacífica, sem o objetivo de praticar qualquer tipo de violência. Agora observe o outro detalhe. Surgiram os tais vândalos, de norte a sul do Brasil, todos agindo exatamente do mesmo jeito, encapuzados, usando bombas caseiras tipo coquetel molotov, e pelo que foi relatado por um experte policial numa entrevista de televisão, as bombas apreendidas pelos policiais no Rio Grande do Sul, em Brasília, no Rio de Janeiro, em Belém do Pará e em várias cidades, eram todas feitas do mesmo jeitinho com o mesmo modelo. Observem que, era começar uma manifestação, eles apareciam logo para iniciar a quebradeira. Já que eu quero que este comentário conte com a sua capacidade de raciocinar, meu ouvinte, eu lhe pergunto, meu querido amigo, você não acha muito estranho isto? Está na cara e muito evidente que esses bandidos que estão fazendo isto durante as manifestações são orientados por algum sistema que quer inviabilizar de qualquer jeito as manifestações populares. Podem observar mais um detalhe. A polícia sabe muito bem quem está com o rosto coberto, porque é visível. Só pode ser bandido e já deveria partir para a ação enérgica sem pensar duas vezes. Por que ela não faz isto? Por que ela não senta a porrada logo no começo? É porque ela também recebe ordem dos chefes lá de cima para que peguem leve com o pessoal contratado. Está tudo muito bem orquestrado. Pode ter certeza de que muita gente não quer que essas manifestações aconteçam e o objetivo é fazer com que as pessoas de bem fiquem com medo de ir para as ruas. O que está acontecendo por causa dessas violências. E diminua o número de manifestações até que o povo resolva parar com isto. Que todos fiquem atentos quanto a isto. Agora o Papa já foi embora. Está na hora do Brasil acordar de novo e voltar a se manifestar com aquela mesma garra que estava antes, sem medos, porque não se viu até agora qualquer mudança da classe política, já que tudo está do mesmo jeito que estava antes. Deu certo e assustou as primeiras manifestações. E o Rádio Fatos de hoje vai ficando por aqui. A todos o nosso muito obrigado e até mais. A gente volta a se falar amanhã neste mesmo horário. Uma ótima terça-feira a todos e até mais. Agora você está bem informado. O Jornal Rádio Fatos volta amanhã com as principais notícias do dia. Obrigado pela sua audiência e até lá.